Gente, eu dei uma sumida, não foi? Ontem foi terça, não falei com vocês. Hoje, quarto, não falei com vocês. Por isso mesmo que eu tô aparecendo agora pra dar uma boa noite. Desejo uma noite abençoada, né? Que Deus abençoe a noite de vocês. Mas também, gente, eu tô aqui todo dia mostrando a mesma coisa pra vocês. Vocês vão acabar enjoando da minha careta. Pelo amor de Deus, minha gente, não façam isso não. Eu preciso demais de vocês, né? Primeiramente de Deus, depois de vocês, tá certo? Não me enjoe, não deixe de estar comigo. Amanhã eu volto, eu garanto a vocês com tudo, mostrando tudo. Tudo. Tudo é a mesma coisa no meu dia a dia. É por isso que eu não apareço sempre, minha gente. Porque eu só tenho que mostrar isso. Eu não ando viajando, eu não ando mostrando meus cabelos, né? Minhas maquiagens, quando eu sei fazer meus cabelos cheios de BBB, minhas roupas. Mas eu mostro o que eu posso, o que é o meu dia a dia. Mas eu preciso demais de vocês, já não me esqueçam. Por favor, e fiquem com Deus. E até amanhã. Bom dia, minha gente. Eu disse a vocês que eu enchi vocês hoje, né? Ter esse quarto sem fazer nada. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Quer dizer, tudo é a mesma coisa de sempre. Mas olha a hora que eu tô acordada. Espia. Tô uma geral nesse quarto, porque eu tô meio abagunçada. Tô bagunceira. Minha gente, meu quarto tá muito bagunçado. Espia pra isso. Isso aí é pra botar na máquina. Pra bater. É tapete, porra de cama, tênis, limpar tudo. Tô muito bagunçada. Espia pra isso. Esse banheiro eu vou dar uma geral, daí geral. Em cima daquela pia também eu quero... Olha. Vou fazer uma... Mudar tudo, depois eu mostro pra vocês. Se eu não posso mudar, calma. Mas quando puder mudar, eu vou mudar. Vou começar criando umas bolsas pra doar. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou... Vou começar por aqui. Por essas bolsas, minha gente. Espia, o que é que eu guardo? Eu guardo cada marfoar. Pelo amor de Deus. Marfoar é bagunça, viu? É coisa que eu nem preciso e guardo. Mas é isso. Vou descer, tomar um cafezinho. Começar o dia. Eu ia mostrar pra vocês como eu faço a minha tapeteca. Porque eu tô evitando comer pão, né, minha gente? Mas eu tô evitando. Aí eu ia mostrar pra vocês. Eu ia mostrar fazendo. Só que deu errado. Espia como ficou, minha gente. Mas amanhã eu mostro, tá? Como é que eu faço. Porque também tem que ser o queijo coalho. Sem o light mais, né? Que não tem... Aí como eu não tinha, eu fiz com o que tinha em casa mesmo. Mas amanhã eu mostro, tá? A minha tapeteca ficou. Mas eu vou tomar café assim mesmo, né? Quando eu ficar com fome. Eu disse que vocês hoje vão enjoar da minha cara, né, minha gente? Ó. Deixa eu mostrar. Já botei os forros na máquina, né? Ainda tem outra aqui, porque não vou botar que são bem grossos de pedredom. Não vou botar o jejum, senão vai quebrar a minha máquina. Agora eu vou subir aqui com água sanitária, pra dar uma limpeza no banheiro, né? Aí já são 11h37. Um e meio eu já tenho que tomar um banho pra ir pra academia. Eu sei que não vai dar tempo, mas... Quando eu voltar da academia, eu continuo de novo na faxina, porque... No quarto eu acho que passou um furacão dele. Mas é isso. Eu não posso conversar muito com você, senão me atrasa mais ainda. Mas vamos lá. Vou mostrar tudo. Vocês vão enjoar de mim hoje. Terminei de levar o banheiro. Tô ajeitando ali aquelas coisas de pia. Olha aí lá. Eu vou tirar aquilo de cima da pia, porque quando eu vou escovar o jeito, eu molho tudo. Vou deixar ali sem nada. Aí eu vou... Peguei esse gaveteiro, que eu chamo de gaveteiro, porque tava lá embaixo na minha lavanderia. Eu botei aqui pra botar umas bagunças dentro, né? As coisas que estão em cima da pia. E a cama tá assim ainda. Aqui ainda vou dar uma geral também. E eu vou parar agora, porque eu vou pra academia. Na volta eu contendo tudo de novo. Hoje eu só termino com esse quarto de ver top. E eu mostro pra vocês como vai ficar limpinho, viu? Agora olhem só pra isso. Vou separar daqui esse batom e base aqui. Aqui vai ser sombra, blanche, pó. Aqui é o meu pincel, que tá uma bagunça. Só que eu tenho mais pincel aqui. Pincel aqui embaixo, minha filha. Eu não sei nem me maquiar. Eu sei me pintar. Me maquiar não, né? Tô dando uma geral pra deixar bem bonitinho e limpinho. Depois eu mostro tudo.